No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui com a gente no estúdio da EBC Serviços, o Ministro do Esporte, Aldo Rebello. Bom dia Ministro, seja bem-vindo. Bom dia Kátia, bom dia aos ouvintes e bom dia também aos telespectadores. Na pauta do programa de hoje, um balanço desse ano de 2012, dos preparativos também e o que está acontecendo, né? São grandes eventos esportivos esse ano que vem agora aqui no Brasil e nos próximos, não é isso Ministro? A gente conversa agora, Ministro Aldo, a conversar com rádios de todo o país. Nessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia Ministro. Ministro, vamos primeiro conversar com a Rádio Capital AM de São Paulo. Quem está lá é Cid Barbosa. Bom dia Cid. Bom dia Kátia, bom dia Ministro Aldo Rebello. Bem Ministro, é um período aí de atividades intensas do Brasil com grandes responsabilidades perante a comunidade esportiva mundial. E entre os projetos da sua pasta, existe o plano Brasil Medalha, que foi lançado este ano, prevê medidas aí para o desenvolvimento de modalidades do esporte olímpico e paraolímpico. O objetivo dos Jogos no Rio em 2016, a meta é transcolocar o Brasil entre os dez primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros nos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro. Bem, nós temos o caso, por exemplo, Ministro, do ginasta Arthur Danetti, primeiro ouro olímpico brasileiro na ginástica. Só que ele, desde criança, chegava a voltar dos treinos no colo da avó, fazia a prática de esporte. O Brasil não está correndo muito tarde atrás da formação de seus atletas? Eu creio que nós não podemos somente olhar para o passado, Cid, e lamentar. Nós, de fato, podíamos ter feito muito mais do que o que fizemos no passado. Mas o que importa é que hoje nós temos um Ministério do Esporte que completa o décimo ano de existência. Nós temos programas e projetos importantes que dão ao Brasil todas as condições de se tornar um país relevante no mundo do futebol. Nós já somos, que é o mais popular dos esportes, em outras modalidades, como a Lei Agnelo Piva, o Bolsa Atleta, a Lei de Incentivo ao Esporte, o Programa do Segundo Tempo, a criação da infraestrutura esportiva que nós teremos até o ano de 2016. E mais importante do que tudo isso é que a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 nos deixem também como herança, como legado e como benefício a ideia de que a prática da atividade física e do esporte são muito importantes, o esporte e a atividade física são muito importantes para a saúde, para a educação, para o lazer, para a inclusão social, o entretenimento e também para o alto rendimento. É esse o nosso objetivo. Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo, você tem outra pergunta? Ah, sim. O Corinthians é a bola da vez no esporte nacional, com a conquista do bicampeonato mundial interclube da FIFA e o Corinthians será a sede da abertura dos Jogos da Copa do Mundo em 2014. Ministro, como que o senhor vê o andamento da obra do Itaquerão na Zona Leste? O senhor está acompanhando? Já visitei várias vezes o Itaquerão, Cid, e as obras estão sob o cuidado de uma empresa que tem grande experiência nacional e internacional em obras, inclusive, mais complexas do que o estádio do Itaquerão. As obras caminham de acordo com o cronograma previsto. A nossa ideia é que o estádio do Corinthians seja entregue até, no máximo, dezembro de 2013. Essa é a nossa expectativa. Mas, além disso, São Paulo também terá duas grandes arenas multiuso. A do Palmeiras, a Arena do Palmeiras que está sendo construída também, com a entrega para 2013. E a Arena do São Paulo, o estádio do Morumbi, também vai passar por uma grande reformulação. Vai ser todo coberto. Terá ao lado dele também um centro de convenções, um hotel. Acho que o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras, os três grandes da capital, terão arenas capazes de acolher não apenas os grandes eventos esportivos, mas de tornar também essas arenas uma referência para eventos nacionais e internacionais não esportivos. Obrigada, Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Lembrando às emissoras que o nosso sinal está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro de São Paulo, vamos a Maceió, Alagoas, conversar com a Rádio Gazeta 1260 AM. Rogério Costa, bom dia. Bom dia, bom dia, Cátia. Bom dia a todos da rede. Bom dia, ministro. Grande abraço. Mais de 150 estudantes, ministro, que participariam de mais uma edição dos Jogos Escolais Brasileiros, os Jeves em Cuiabá, eles não viajaram porque o governo do estado não conseguiu garantir as passagens aéreas para o deslocamento da delegação. E olha que são estudantes que estudam e levam a sério o esporte. Como o senhor vê isso? Enquanto há no Brasil, hoje, uma grande mobilização em torno do esporte, os estudantes, atletas, não vão competir porque o governo do estado não bancou o deslocamento. O que pode ser feito para que no futuro isso sirva de exemplo e não aconteça mais, ministro? Bom dia, Rogério. Bom dia aos ouvintes da nossa querida Rádio Gazeta de Alagoas. Eu acompanhei de perto, Rogério, esse episódio. Eram jogos estudantis de Cuiabá. A delegação era de responsabilidade. O transporte do governo do estado houve uma falha. Creio que o recurso para o pagamento das passagens não foram empenhados pela Secretaria da Educação, que parece que era quem tinha essa responsabilidade, e não a Secretaria de Esporte do estado. Cheguei a falar com o governador Telvilela, falamos lá com os secretários, ver se mandava pelo menos a garotada dos esportes individuais. Infelizmente, essa falha aconteceu. Alagoas foi um dos dois, só dois estados. Acho que Roraima e Alagoas não conseguiram enviar suas delegações. Que fique a lição e que esse erro não seja novamente cometido. Por quê? Porque muitas dessas garotas e muitos desses garotos tinham aí uma chance única de participar de uma competição nacional e deixaram de participar, não porque deixaram de fazer a sua parte. Eles treinaram, eles se prepararam, eles foram selecionados nos Jogos Estudantis de Alagoas, mas uma falha da Secretaria da Educação impediu que eles pudessem viajar e participar com seus colegas esportistas, estudantes de todo o Brasil, dessa competição que aconteceu no Cuiabá. Para a qual, inclusive, veio uma delegação da Inglaterra. A delegação da Inglaterra chegou e a nossa, infelizmente, eu digo a nossa porque também sou alagoano, infelizmente não conseguiu chegar. Que pelo menos na próxima nós tenhamos os atletas e as atletas de Alagoas participando dos Jogos. Rogério Costa, da Rádio Gazeta, M de Maceió. Você tem outra pergunta para o ministro? Tenho, sim. Maceió, ministro, o senhor conhece muito bem e sabe, a cada ano consolida o seu calendário de corridas de rua. É o esporte que mais cresce aqui, graças a, enfim, o incentivo, a geografia da cidade, cercado por praias, lagoas, oferecendo percursos planos e com uma bela paisagem. Correr aqui é diferente. E o calendário surgiu através de uma parceria entre as empresas, algumas empresas, poucas empresas que participam, poderia ser maior essa adesão. Os praticantes, o Exército Brasileiro, que também apoia, e a Prefeitura de Maceió, além do governo, que tem chegado agora para apoiar. O que é que pode ser feito para que o Ministério do Esporte apoie, chancele esse projeto, que é muito legal, com o carimbo do Ministério do Esporte? O Ministério do Esporte apoia todas as ações e iniciativas para as quais seja convidado a patrocinar ou, pelo menos, oferecer apoio institucional. Eu tenho falado aí com as autoridades de Alagoas, apoiamos recentemente a Cavalgada da Liberdade, no dia do Zumbi dos Palmares, entre União e Viçosa, apoiamos a mini-maratona da República, queremos transformá-la numa maratona completa, com caráter internacional, e também temos nas corridas de rua uma atividade, hoje, que se amplia e que se massifica no Brasil, e nós estamos dispostos a apoiar, não apenas o Ministério do Esporte, mas as empresas estatais. A Caixa Econômica, por exemplo, apoiou a mini-maratona da República. Acho que o papel do Ministério do Esporte, além de estimular, de patrocinar, é também apoiar as ações como esta que você se refere, essa corrida de rua. Obrigada, Rogério Costa, da Rádio Gazeta AM de Maceió, pela participação com a gente. Lembrando que hoje o nosso convidado, para quem ligou o rádio, agora é o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Ministro, vamos a Curitiba, no Paraná, conversar com Denise Melo, está lá no comando da Rádio Banda B de Curitiba. Bom dia, Denise. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, algumas... Claro que existe a preocupação, existem os pessimistas de que as obras não vão ficar prontas para a Copa, as obras de infraestrutura, principalmente. Aqui, no Paraná, aqui em Curitiba, o Ministério Público acabou de fazer um relatório que constatou que todas as sete obras previstas para o Mundial aqui em Curitiba e região metropolitana estão atrasadas. O senhor tem acompanhado também, não só a situação aqui de Curitiba, mas de outras capitais, de outras sedes. Qual é a sua avaliação sobre esse atraso, ministro? Bem, isso é uma opinião do Ministério Público. Eu respeito, mas não me pauto pelas opiniões do Ministério Público. Eu me pauto pelo que o Ministério do Esporte e os órgãos de controle, a CGU e o TCU, acompanham. Não tenho conhecimento dessa informação do Ministério Público. O que eu posso dizer, em Curitiba, que já realizou uma Copa do Mundo, a de 1950, também foi realizada em Curitiba, que construiu um estádio que acolheu jogos da Copa do Mundo de 1950. Portanto, o Paraná e Curitiba não são ainda aquela cidade ou aquele estado que fazem a Copa pela primeira vez. Manaus faz pela primeira vez, Natal, Fortaleza. O Paraná e Curitiba fazem pela segunda vez. Fizeram em 1950 muito bem. Vão fazer a Copa de 2014 também muito bem. A Arena da Baixada, o Estádio do Atlético, é um complexo exemplar, é uma referência para o mundo em sustentabilidade. Vai ter energia solar gratuita para o estádio. A Copel, a empresa pública de eletricidade do estado, vai receber o excedente e comercializar na sua rede. Ou seja, é uma grande vantagem para o Atlético e para a Copel. E Curitiba já é uma cidade exemplar para o Brasil em mobilidade urbana. Já é uma referência no mundo. Prefeitos de todo o mundo têm Curitiba como referência. Portanto, nós temos toda a confiança no governo do estado, no governador Beto Richa, no atual prefeito com quem trabalhamos, no futuro prefeito, que nós teremos o Paraná e teremos Curitiba à altura da Copa que o Brasil e o mundo esperam. E as obras, a nossa referência é a Copa do Mundo de 2014. As obras serão entregues dentro do prazo. Não sei qual é o cronograma do Ministério Público, mas pelo meu cronograma, Curitiba entregará as obras dentro do prazo. Denise Melo, da Rádio Banda B de Curitiba. Você quer fazer outra pergunta para o ministro Aldo Rebelo? É sim, Kátia. O ministro Curitiba aqui, que é adversário direto, inimigo, rival do Atlético Paranaense, que é o dono da Arena da Baixada, eles emitiram nota reclamando da falta de transparência que consideram também uma engenharia financeira ilegal e imoral, o uso de dinheiro público, em torno de 130 milhões de reais, com empréstimos do BNDES, na construção da Arena. Essa questão do dinheiro público também se repete em outros estados aqui do Brasil. Como é que o senhor vê essa reclamação e essa questão polêmica sobre o uso de dinheiro público? Os recursos do BNDES são empréstimos concedidos com todas as garantias do mercado. O Curitiba também, porque o empréstimo não é dado ao atlético, ao clube. O BNDES não emprestou dinheiro a nenhum clube. O BNDES emprestou dinheiro mediante garantias àqueles que tinham garantias a oferecer, e não foram os clubes. O do Corinthians não é o Corinthians, é a construtora. O do Internacional não é ao Internacional o empréstimo. Os empréstimos são feitos às empresas, aos consórcios que constroem os estádios. E acho que no caso do Paraná, no caso de Curitiba, o Atlético credenciou-se para construir o estádio. O Curitiba também é um clube de grande tradição. Eu visitei duas vezes também o Couto Pereira. Há também projetos de ampliação, de novo centro de treinamento para o Curitiba. E acho que a Copa do Mundo vai beneficiar os dois grandes clubes do Paraná. Vai beneficiar o Atlético, vai beneficiar o Curitiba, e vai credenciá-los para cumprirem um papel ainda maior no futebol brasileiro. Compreendo as rivalidades, são naturais em todos os estados, em todas as capitais, mas acho que os dois clubes serão beneficiados com a Copa do Mundo de 2014. Obrigada, Denise Melo, da Rádio Banda B de Curitiba, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E de lá de Curitiba, vamos ao Rio de Janeiro, Ministro Aldo. Falar com a Rádio CBN, João Paulo Aquino, Bom Dia. Bom dia, bom dia, ministro. O início do orçamento do Comitê Olímpico Brasileiro estourou. Em 2009, quando o Rio foi escolhido para ser a cidade-sede dos Jogos de 2016, a estimativa de gasto era de R$ 5,6 bilhões. Hoje, três anos depois, o valor aumentou para, no mínimo, R$ 9,4 bilhões, o que significa um acréscimo de 68%. A inflação acumulada nesse período, ministro, de acordo com o GPM, foi de 25%. Por que há um dividido tão grande assim? Alguma falha no planejamento, alguma coisa desse tipo, ministro? Nós vamos reunir o Conselho da Rio 2016, em janeiro. As Olimpíadas de Rio de Janeiro são um empreendimento com a participação do governo federal, que tem a maior responsabilidade no que diz respeito aos recursos, mas também da Prefeitura do Rio e do governo do Estado. E tem a presença, naturalmente, do comitê organizador local, que é a Rio 2016. E nós vamos analisar todas essas contas, submetê-las ao mais rigoroso escrutínio, o Ministério, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, a CGU, todos esses órgãos de controle acompanham os gastos, a projeção de gastos para as Olimpíadas e tudo isso será realizado com a mais absoluta transparência. João Paulo Aquino, da Rádio CBN do Rio, você tem outra pergunta? Tenho sim. Ministro, as corridas de rua estão se tornando um esporte popular aqui no Rio, elas são cada vez mais frequentes. Porém, as inscrições para participar de uma competição costumam ser bem caras. Há algum plano do governo para incentivar esse esporte? Muitas dessas corridas, João Paulo, são de iniciativa privada, acham que são empresas que organizam e me parece que a explicação para o custo dessas inscrições reside exatamente no recurso destinado para as empresas que organizam. Eu acho que algumas dessas inscrições muitas vezes incluem a hospedagem, outras não incluem, mas a queixa, de fato, tem se ampliado pelo elevado valor cobrado para essas inscrições. O que o governo pode fazer é apenas fiscalizar e interferir naquilo que é de iniciativa pública. De interesse público, toda corrida é, porque é de interesse da saúde e do esporte. Mas que o governo possa interferir só aquela que for de iniciativa pública. De qualquer jeito, nós estamos atentos para ouvir as reclamações do grande número de participantes, pessoas que participam nas suas cidades, que viajam para essas corridas em outras cidades para enfrentar essa questão e examinar melhor a causa e saber também se está havendo algum tipo de abuso na cobrança do preço dessas inscrições. Obrigada, João Paulo Aquino, da Rádio CBN do Rio, pela participação. E vamos agora a Belém do Pará, ministro. Vamos conversar com Antônio Carlos, da Rádio Belém FM. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Belém FM. Ministro, se plano Brasil Medalha, ele, francês-aliciano, vai melhorar algo além do esporte olímpico e paraolímpico brasileiro, ministro? Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia aos ouvintes de Belém e do Pará. O plano Brasil Medalhas, ele integra um plano mais abrangente e mais ousado para o esporte no Brasil, não apenas para o esporte de alto rendimento. O plano Brasil Medalhas é mais para o esporte olímpico. É um plano que tem como objetivo fazer com que o Brasil chegue às Olimpíadas de 2016 em posição compatível com a sua condição de país sede das Olimpíadas. Melhorar o nosso desempenho no quadro de medalhas. Mas, ao lado dele, nós temos o plano de nacionalização das Olimpíadas. O plano de construção da infraestrutura, da base para a prática do esporte, distribuindo por todo o Brasil de forma mais equilibrada, mais equânime, mais igual. Os equipamentos esportivos que hoje estão concentrados nos estados mais ricos. Por exemplo, muitos estados brasileiros sequer têm uma piscina olímpica, sequer têm uma pista oficial de atletismo. E nós vamos construir esses equipamentos. A presidente Dilma orientou a construção de 300 centros de iniciação ao esporte em todas as cidades grandes e médias do Brasil. E acho que, em 2016, nós teremos, com muito trabalho, o país preparado para realizar as Olimpíadas, mas também o país preparado para deixar um legado para a sociedade na prática de esporte e da atividade física. Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, de Belém do Pará, você quer fazer outra pergunta? Ministro, aqui em Belém tem o Mangueirão. O Mangueirão, que quando há jogos, nós percebemos aqui a imprensa, percebemos que quando há muitos torcedores que chegam a lotar o estádio, nós percebemos que o faturamento é grande, é alto. A evasão de renda, Antônio Carlos, é isso a que você se refere. É uma prática lamentável que ocorre no Brasil, é mais antiga do que a sede de Braga no país. Desde menino que ouço falar de evasão de renda nos estádios, nos jogos de futebol. E as explicações são as mais variadas e as justificativas também. Eu creio que o estado do Pará e, principalmente, Belém merecem ter uma arena moderna. O Mangueirão é um grande estádio, já acolheu não apenas os clássicos locais do Remo, Paysandu, Tunaluso, entre outros, mas já acolheu também grandes jogos nacionais do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco, do São Paulo, Corinthians. Eu já vi esses jogos por aí. E acho que nós vamos modernizar, no Brasil inteiro, a gestão do futebol, a democratização também vai ajudar nisso e a transparência também. E acho que, quando nós tivermos no Pará esses métodos de gestão, eu acho que o futebol, o tradicional futebol do Pará, dos seus grandes clubes de massa, terão uma... e os seus clubes de massa terão uma prática mais moderna e mais transparente, inclusive, na apuração da renda do estádio Mangueirão. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Kátia Sartori, nosso convidado de hoje. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Ele responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora ao Acre, conversar com a rádio difusora Acreana AM. Quem está lá é o MJ. Bom dia, MJ. Muito bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia aos ouvintes. Ministro, nós teremos aqui no país três grandes eventos. Nós teremos a Copa das Confederações, teremos as Olimpíadas e, em seguida, teremos a Copa do Mundo. O Brasil seria a Copa do Mundo. Ainda essa semana, conversando com alguns acrianos, algumas pessoas aqui no centro da nossa capital. E a interrogação, a pergunta é o seguinte. Nós temos aqui na nossa região Manaus, que será uma das sedes de jogos da Copa do Mundo. E aí a pergunta fica o seguinte. Com relação a transporte, incluindo transporte aéreo, e mais a questão da segurança. Como é que está sendo preparado pelo Ministério esses eventos de grande esporte que acontecerão no nosso país? Bom dia, MJ. Bom dia aos ouvintes da nossa querida Rio Branco e do nosso querido Estado do Acre. Nós teremos, em 2014, uma Copa verdadeiramente nacional, ou seja, uma Copa em todo o Brasil. Nenhuma região foi excluída. Mesmo ouvindo as críticas e os reparos daqueles que acham que não deveríamos ter Copa na Amazônia, o governo defende que a Copa na Amazônia é uma necessidade para que a Copa tenha verdadeiramente um caráter nacional. E nós queremos que a Copa na Amazônia seja uma Copa exemplar. E queremos que o Estado do Acre também, de alguma forma, seja beneficiado, não apenas pela Copa, como pelas Olimpíadas. Conversei com o governador Tião Viana recentemente. Teremos um plano para o Acre, para Rio Branco, a Copa no Acre e, principalmente, as Olimpíadas, com a preparação do Acre também para receber o legado e os benefícios desses dois grandes eventos. E vamos cuidar de tudo. O transporte aéreo, naturalmente, é um desafio. Nós temos tradição em transporte aéreo para a Amazônia. Nós estamos cuidando para ampliarmos a capacidade desses aeroportos. E, no caso da segurança pública também, há um plano do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa, das Secretarias de Segurança, das Polícias Civis e Militar, da Força Nacional, da Polícia Federal, todos eles integrados no objetivo de oferecer à população, ao torcedor, às delegações, às autoridades, toda a segurança na Copa de 2014. E achamos que, como fomos bem-sucedidos nesses episódios recentes no Brasil, como a Rio mais 20, que realizamos com sucesso, nós garantiremos a segurança para a Copa e para as Olimpíadas. M. Jota, da Rádio Difusora Acreana, você quer fazer outra pergunta? Só agradecer ao ministro pela atenção que ele tem emprestado, tem dado ao Acre, inclusive, com os investimentos na área esportiva. Obrigado, ministro. Em nome da população, a criana, mas eu quero fazer uma última pergunta. Qual o incentivo do governo federal, inclusive através do Ministério, para as categorias de base, principalmente do nosso futebol aqui do Norte? Qual o planejamento, qual a intenção do Ministério relacionado a essa categoria que é tão importante para o esporte brasileiro? No mais, muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho, parabéns, ministro. M. Jota, nós já temos alguns programas no Ministério do Esporte e uma legislação que pode ser utilizada para proteger as categorias de base, não apenas do futebol, mas de outros esportes. O lamentável é que muitos clubes, por exemplo, principalmente os grandes, com uma ou outra exceção, não podem receber o benefício da lei de incentivo ao esporte porque não estão com as suas contas em dia. junto com a CBF e com outras instituições, nós temos planos para revigorar as categorias de base do futebol e de outros esportes, fazendo com que os clubes adotem gestão profissional para poder ter sucesso nesse esforço. E aí, no norte do Brasil, na Amazônia brasileira, nós sabemos que as carências são muito grandes e o governo federal, quando adota essas medidas, tem em conta exatamente as regiões do Brasil que sofrem pelas desigualdades regionais mais profundas, ainda persistentes entre nós. Ministro Aldo Rebello, do Amazonas, vamos a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a rádio Itatiaia, onde está Patrick Vaz. Bom dia, Patrick. Bom dia, bom dia, ministro. Já há um número certo de ingressos destinados à população carente em nosso país para a Cota do Mundo, além de meia entrada para idosos e estudantes? Eu tenho aqui o número exato, Patrick, que eu vou te oferecer. É o ingresso da chamada Cota 4, ou seja, é uma parte dos ingressos que tem, além da meia entrada, além dos ingressos para as populações indígenas e para os portadores da Bolsa Família, há também uma parte de ingressos dirigida para estudantes e para a população com uma renda menor em preços abaixo, inclusive, da média cobrada nas entradas dos estádios brasileiros. Eu vou aqui dar uma olhada ao número exato desses ingressos, embora nós saibamos que a Copa do Mundo é um evento que reúne 32 seleções e que, além dos torcedores brasileiros, torcedores de outros 31 países, ou seja, de outras 31 seleções, também querem ter ingressos para a Copa do Mundo, além dos torcedores cujas seleções não vão ser classificadas, mas que também, por gostarem de futebol, também vão querer ter acesso aos ingressos, o que torna, por exemplo, a disputa pelo ingresso muito acirrada. Mas há uma cota destinada aos torcedores de baixa renda. Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Você tem outra pergunta? A última pergunta para o ministro. Como o senhor avalia as obras realizadas aqui em Belo Horizonte, no Mineirão? O estádio será reinaugurado amanhã. Olha, o Mineirão, Patrick, é um estádio de grande tradição. Amanhã, inclusive, nós vamos promover uma homenagem aos atletas do Uruguai, da seleção uruguai e da seleção brasileira, que fizeram um dos jogos de inauguração no dia 7 de setembro de 1965, destacando que, nesse jogo, a seleção brasileira foi representada pelo Palmeiras e, pela primeira e única vez, um técnico estrangeiro, o argentino Filpo Nunes, dirigiu a seleção brasileira. E Minas recebe agora um Mineirão renovado, como arena multiuso, mas que permanece com a velha estrutura arquitetônica do Mineirão, que é um patrimônio arquitetônico de Minas e do Brasil. E acho que Minas, que já realizou a Copa do Mundo de 1950, realizará, mais uma vez, uma Copa do Mundo exemplar. Creio que nós temos aqui, isso, são 50 mil ingressos para as populações indígenas e o Bolsa Família. Os outros ingressos da cota chamada 4, eu não tenho um número exato aqui, mas são os ingressos com o preço mais barato, já que esses 50 mil foram oferecidos pela FIFA. Então, Patrick, eu acho que Minas reinaugura o Mineirão agora, na próxima sexta-feira, dia 21, com a presença da nossa Presidente da República, da Presidente Dilma, e acho que os mineiros e todo o Brasil estão orgulhosos da agilidade e da rapidez com que Minas entrega o estádio para a Copa de 2014. O governador Anastasia, o prefeito de Belo Horizonte, trabalharam muito bem nesse sentido. Obrigada, Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, que participou com a gente dessa rede que compõe o Bom Dia, Ministro. O programa que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, vamos agora à Fortaleza, no Ceará. Vamos conversar com a Rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, onde está Renata Sampaio. Bom dia, Renata. Bom dia, Cássia. Bom dia, ministro. Gostaria de saber, ministro, se a decisão de unir, de juntar as torcidas foi uma decisão nacional ou é a nível estadual? Você fala da decisão do jogo do Castelão entre Bahia e Ceará e Esporte e Fortaleza. Fortaleza? É isso. Isso mesmo, é. Não, essa decisão é uma decisão local. Acho que é um jogo da Copa Nordeste, do antigo nordestão, que foi agora retomado. É um torneio de grande tradição. É uma decisão do próprio local. Acho que é uma homenagem ao futebol nordestino. Eu sou torcedor de um tempo em que as torcidas iam para os estádios respeitando umas às outras. Hoje nós estamos chegando à conclusão que, ao invés de banir o torcedor violento, nós queremos banir as torcidas dos estádios. Eu acho lamentável. Os estádios sempre foram palco, não apenas de grandes jogos, mas também do encontro das torcidas. É bonito ver um jogo, Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos, Flamengo e Vasco, com o estádio, com a presença das duas torcidas. Essa é a tradição do futebol brasileiro. E acho que as autoridades têm que tomar as providências para coibir a violência. banir os estádios, não os torcedores em geral, mas aqueles que vão para os estádios expressar o seu ódio, o seu ressentimento e tudo aquilo que é a negação do esporte e que é a negação do futebol. Eu acho particularmente muito bonito o encontro das torcidas. E esses clubes, ou seja, os dois maiores do Ceará, o Bahia, que é um grande clube de Massa da Bahia, o Esporte, que é outro clube de Massa de Pernambuco, se encontrarem no Castelão, eu acho uma coisa muito bonita, desde que haja, naturalmente, um grande esquema de segurança e que os violentos e os patrocinadores de vandalismo sejam afastados dos estádios. Renata Sampaio, da rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza. Você quer fazer outra pergunta? Sim, quero saber como é a avaliação do ministro, como foi a entrega do Castelão no domingo, a reinauguração do Castelão, da arena Castelão, como o senhor avalia o desempenho das obras e o desempenho como foi o primeiro que paga essa entrega? Eu fiz várias visitas ao Castelão, desde o início da construção parece inacreditável que nós tenhamos um estádio tão belo, tão bem construído, tão moderno e o primeiro entregue no Brasil. Preciso destacar que todos ficaram sabendo que tinham que construir os seus estádios ao mesmo tempo. Então, eu acho que o governador Cid Gomes, a empresa de engenharia que construiu o Castelão, os operários, os engenheiros, todos estão de parabéns. Eu vi que a presidente ficou muito orgulhosa do que viu no Ceará, do que viu em Fortaleza, da grande presença do público, do show do nosso querido Fagner. Eu acho que nós só temos elogio e reconhecimento à capacidade do Ceará e de Fortaleza e à entrega desse grande, moderno e belo estádio. Obrigada, Renata Sampaio, da Rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Mossoró, no Rio Grande do Norte, falar com a Rádio Difusora de Mossoró. Jota Nobre, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, Ministro. O senhor tem acompanhado o Brasil inteiro, tem viajado de Norte a Sul, nos estádios que estão sendo construídos, e aqui no Rio Grande do Norte, a Arena das Dunas, acompanhada da governadora Rosália Sarlene e de outras autoridades. E a imprensa a nível do país divulgou que a Arena das Dunas estava bastante atrasada e poderia, inclusive, não participar realmente da Copa. Que impressão o senhor tem na última visita aqui ao Rio Grande do Norte em relação, realmente, à Arena das Dunas? Olha, eu com todo o respeito, viu, Jota? É muito jornalista aqui do sul do país que fala da Arena de Natal sem nunca ter pisado aí. Está certo? É por ouvir e dizer. O que é lamentável para o jornalismo quando se divulga notícia dessa natureza. Eu fui ao Rio Grande do Norte, fui a Natal várias vezes, o Estado foi visitado pelo setor de engenharia do Ministério várias vezes, e o Estado está em marcha, ou seja, é um belo projeto arquitetônico. A cobertura do estádio tem o desenho das dunas que circundam Natal e que acompanham o litoral do Rio Grande do Norte. Houve problemas aí não nas obras do estádio, houve problemas nas obras de mobilidade urbana, porque nós não tivemos o entrosamento perfeito e necessário com a Prefeitura, embora houvesse um esforço da Prefeita nesse sentido. Mas as obras do estádio estão marchando. Nós confiamos não apenas no governo do Estado, na governadora Rosalba, na empresa que está construindo, e acho que nós teremos o estádio das dunas entregue dentro do prazo. E se houver, de fato, algum comprometimento no prazo, o primeiro a cobrar será o Ministério do Esporte. Nós não vamos passar a mão sobre a cabeça se houver qualquer omissão na construção dos estádios. Mas o que eu posso dizer, acompanhando, é que o estádio será entregue dentro do prazo e que Natal e o Rio Grande do Norte terão todas as condições de realizar a Copa do Mundo de 2014, de acordo com as expectativas e com o que esperam o Brasil e o mundo. Jota Nobre, da Rádio Difusora de Mossoró, você quer fazer outra pergunta para o Ministro do Esporte? Olha, a Mossoró tem a prova ciclística de Ser Rosado, denominada governador de Ser Rosado, como a mais antiga do país. Ela começou, era feita, realizada entre as cidades. E Mossoró e governador de Ser Rosado, aproximadamente 40 quilômetros. Só que agora é uma prova que está sendo realizada dentro da própria cidade e entrou também no calendário nacional, da Liga Nacional de Ciclismo. Eu pergunto, a nível de governo federal, a nível de Ministério também dos Esportes, o que é que pode ser feito para que essa prova tenha uma amplitude maior ainda, uma divulgação mais ampla a nível nacional, já que ela entrou no calendário? Olha, eu tenho aqui a presença do secretário de Esporte de Alto Rendimento, do Ricardo Leisa, e ele e a secretaria acompanham e oferecem apoio a todas as ações da Confederação Nacional de Ciclismo, as iniciativas da Confederação, a todas as provas que se integram no sistema de preparação dessa modalidade para as competições internacionais e as competições nacionais. Eu vejo assim que nós temos cada vez mais interesse no Ministério do Esporte em valorizar essas provas, não apenas como eventos do esporte, mas muitas vezes também eventos do turismo e outras vezes de cultura, de esporte e de turismo. Obrigada, Jota Nobre, da Rádio Difusora de Mossoró, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Manaus, mais uma vez vamos ao Amazonas conversar, só que agora é com a Rádio Amazonas FM. Quem está lá é Patrick Mota. Olá, Patrick, bom dia. Bom dia, Cátia Sartorio, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, Ministro Aldo. Bom dia, Patrick. Ministro, a gente, desde que foi anunciada a sede Brasil como sede de Copa do Mundo, a gente já presenciou greve em canteiros de obras em alguns locais, Cifa reclamando até anunciando chute no traseiro, questões de aprovação da Lei Geral da Copa, muita discussão, Pergunta para o senhor e agora, ministro, parou o problema todo, se esses problemas pararam e a intenção é todo mundo avançar, ou algo ainda preocupa o Ministério dos Esportes, ministro? Na vida, Patrick, os problemas só cessam quando a vida cessa junto, enquanto a vida há problemas, há desafios, há coisas importantes para serem resolvidas. A vida das pessoas é assim, imagina a vida dos países, das nações e daquelas que querem realizar coisas grandes, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Nós temos, teremos e esses problemas fazem parte dos nossos desafios. O governo federal organiza a Copa com os proprietários do torneio, ou seja, a Copa é da FIFA, a Copa não é do governo, o Brasil acolhe a Copa. Dos patrocinadores, quisemos fazer a Copa em 12 estados e em 12 capitais, vamos fazê-la, inclusive em Manaus. Nós enfrentamos a discussão com aqueles que diziam, mas fazer em Manaus não é muito difícil. Eu dizia, difícil não é fazer a Copa em Manaus. Difícil foi construir uma metrópole tão próspera e tão bela, em pleno coração da selva, aí na embocadura do Rio Negro. E Manaus já fez coisas também tão bonitas, como o Teatro Amazonas, que é um dos dez mais bonitos do mundo. E acho que nós vamos fazer a Copa do Mundo no Brasil e em Manaus. Enfrentando, naturalmente, os desafios de organizar a Copa, construir o estádio, entregar o estádio, cuidar da mobilidade urbana, cuidar da segurança pública, cuidar do setor hoteleiro, das telecomunicações. E tudo isso nós estamos fazendo com muita aplicação, com muita determinação. E quando há diferenças entre nós e a FIFA, nós enfrentamos as diferenças, defendendo o interesse público, defendendo o interesse nacional, respeitando também os interesses privados que são envolvidos em uma Copa do Mundo, mas desde que eles não firam e nem violem o interesse público e o interesse do Brasil. Obrigada, Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, que participou com a gente do Bom Dia, Ministro. Ministro Aldo Rebelo, vamos agora a Recife, Pernambuco, Rádio Boas Novas 580M, da Rede Brasil. Quem está lá é José Maílson. Bom dia, José Maílson. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Ministro Aldo. Bom dia, Maílson. Ministro, como o Ministério dos Esportes está, de certa forma, vendo com os municípios participantes, os municípios que receberão a Copa do Mundo de 2014, a questão da mobilidade urbana? Aqui em Recife, por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade com relação à mobilidade urbana, ao próprio transporte público. Como é que o Ministério dos Esportes está vendo com a excede da Copa do Mundo? Nós vemos como um desafio, mas também vemos com otimismo. A Copa do Mundo será realizada aí numa cidade querida e vizinha da nossa Recife, em São Lourenço da Mata. Recife já acolhe eventos maiores do que o que será a Copa. O Galo da Madrugada e a sua marcha pelas ruas do Recife, naturalmente já reúne muito mais gente do que qualquer evento esportivo e do que reunirá a Copa do Mundo em Recife, que será grandiosa. Eu sei que na terra do frevo, aqui como lembra a nossa comunicadora Cátia, nós já temos em Recife e Olinda eventos de muito maior presença popular do que a Copa. Nós vamos nos preocupar com a mobilidade, com o transporte. Sabemos que isso é um desafio em Recife, mas o governador Eduardo Campos, o prefeito que acaba de ser eleito, o governo federal, nós enfrentaremos esse desafio para que Recife, que já tem orgulho do seu frevo, do seu carnaval, aliás o frevo agora recentemente tombado na França como patrimônio cultural da humanidade, muito merecidamente. E acho que Recife está preparada, mas vai se aperfeiçoar para acolher com sucesso a Copa de 2014 no seu belo estádio, que não será apenas um estádio, será a cidade da Copa, como estádio, universidade, centro de convenções, conjunto habitacional para duas ou três mil pessoas, em tudo isso em 200 hectares, com área verde, com sustentabilidade e com uma bela arena que está sendo construída e que será entregue para a Copa das Confederações. Obrigada pela participação, José Mailson, da Rádio Boas Novas, AM de Recife. Ministro, de lá do Nordeste nós vamos agora à região Sul, vamos a Porto Alegre. Vamos falar com a Rádio Gaúcha AM. Quem está lá é Ramon Nunes. Olá, Ramon, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, ministro Rebello. Bom dia, Ramon. Ministro, ontem, Porto Alegre presenciou o jogo contra a pobreza aqui, o segundo evento da Arena do Grêmio, um estádio novo na saída norte da capital gaúcha. E a grande preocupação dos gaúchos também é a mobilidade. Pela segunda vez, os gaúchos viram um trânsito muito complicado na saída do jogo, com a BR-290 já ficando apertada e também a inacabada BR-448, a rodovia do parque. O ministro dos Transportes, Paulo Passos, esteve em Porto Alegre nesta semana e garantiu as obras de ligação das rodovias com a cidade. Mas a Copa do Mundo em Porto Alegre será realizada no estádio Beira Rio do Internacional, que fica no meio da cidade. É sabido que a FIFA não permite o estacionamento e a circulação de veículos a uma distância considerável do estádio. Mas o que os ministérios estão pensando em conjunto com a Prefeitura, ministro, para garantir que torcedores de fora de Porto Alegre possam chegar e sair tranquilamente dos estádios? E também Porto Alegre não terá ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho e nem o metrô prontos para a Copa. Isso preocupa? São duas questões. A primeira é a Bela Arena, do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Ela foi inaugurada, moderna, bonita, mas as obras de acesso ao estádio ainda estão incompletas. A observação do ministro Paulo Passos, e eu já estive conversando sobre isso com o governador Tasso Genro, com o nosso prefeito Fortunati, é que essas obras sejam realizadas. É que o Grêmio andou muito mais rápido, entregou a sua arena e o poder público ainda vai completar a obra de engenharia que vai integrar o estádio com o sistema rodoviário da cidade e do estado. E acho que quando isso fica pronto, esses problemas cessarão ou então serão muito reduzidos. Já a ampliação do metrô de Porto Alegre e a ampliação das obras de mobilidade urbana integram o compromisso do governo federal, da prefeitura, do governo do estado. E nós trabalhamos em cooperação com a prefeitura e com o governo do estado para que as obras possíveis de serem entregues até 2014 sejam entregues. Porto Alegre já realizou recentemente alguns do Fórum Social Mundial, com a grande presença de turistas ou convidados estrangeiros. E acho que com as obras que estão sendo realizadas, temos condições de acolher a Copa do Mundo pela segunda vez. É bom lembrar que Porto Alegre realiza a Copa do Mundo pela segunda vez. O estádio dos Eucaliptos acolheu a primeira e agora o Beira Rio, novamente com o Inter, acolherá a segunda. E acho que nós vamos ter condições de enfrentar os desafios de tráfego e de mobilidade para realizarmos a Copa em Porto Alegre com sucesso. Obrigada, Ramon Nunes, da Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando às emissoras que o nosso sinal está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro, vamos agora falar com a radioatividade FM 107,1 aqui de Brasília. Quem está lá é Fábio Santos. Olá, Fábio. Bom dia. Olá, bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Aldo Rebelo. Ministro, é sabido de todo o povo brasileiro que o futebol de Brasília, ele é embrionário, é diminuto. Estamos aí já nos momentos finais da construção de uma grande praça esportiva. E é lógico, para evitar que se torne um elefante branco, uma praça ociosa, o projeto prevê uma arena que seja multiuso. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais como isso funcionará em Brasília, porque por onde eu ando, as pessoas não sabem muito bem, na prática, como que esse estádio vai funcionar, inclusive no pós-copa. A Copa vem aí, a Copa das Confederações também, a Copa do Mundo e a Copa das Confederações, a praça esportiva bela, maravilhosa. Mas, após isso, o que a população, especificamente de Brasília e do Distrito Federal, terá à sua disposição nessa chamada arena multiuso? Fábio, deixa eu falar da experiência de Wembley, que é um estádio lá de Londres, onde ocorrem no máximo oito jogos por ano. E o estádio vive de espetáculos, eventos, casamentos, visitas, tem museus, tem restaurantes, bares. E Brasília tem a felicidade de ter o seu estádio de forma, assim, muito central e muito acessível. Acho que o Estádio Nacional Mané Garrincha não será apenas um palco de jogos locais ou jogos nacionais, mas também os grandes espetáculos em Brasília, a referência também para restaurantes, bares, visitas ao estádio, ajudarão a torná-lo um integrante importante das opções de lazer, das opções culturais da população de Brasília, do entorno de Brasília. E acho que só isso já justifica que a capital do país tenha um estádio compatível com a modernidade e a ousadia de Brasília. Obrigada, Fábio Santos, da Rádio Atividade FM, aqui de Brasília, pela participação com a gente. E agora vamos, ministro, ao Mato Grosso, à Várzea Grande, Rádio Alternativa FM. David Paula, bom dia. Bom dia, Cátia Satori, bom dia, ministro Aldo Rebelo. Ministro Aldo Rebelo, a nossa população fica perguntando. Estamos dentro do prazo com a construção da nossa Arena Pantanal? E as obras do VLT, as obras de mobilidade urbana? Porque as obras estão em andamento. Agora, será que vai dar tempo para a Copa? Ficam aí as perguntas, inclusive nas visitas do senhor aqui na Grande Cuiabá, Cuiabá e Vazia Grande. Qual é a avaliação, ministro, que o senhor faz do andamento das obras aqui na Grande Cuiabá, em nossa capital? Um bom dia e recebo o abraço da nossa população da Grande Cuiabá. Cuiabá e Vazia Grande, ministro. Um grande abraço, Davi. Um abraço à nossa querida população de Vazia Grande, de Cuiabá. As pessoas que não são do Mato Grosso precisam saber que quando nós descemos no Mato Grosso, nós descemos em Vazia Grande, o aeroporto fica em Vazia Grande. Eu visitei, inclusive, a obra de interligação do aeroporto Cuiabá, visitei a ponte em várias fases, desde o seu início, quando estava sendo projetado, até recentemente, quando as duas cabeças já estavam prontas para completar a interligação, que é uma obra importante que liga o aeroporto ao centro de Cuiabá, em direção, inclusive, à Arena Pantanal. Ontem eu falei com o governador Simval, relacionado, inclusive, a essa conversa, com recursos para o VLT, e nós temos uma posição otimista. Nós estamos fazendo o nosso esforço aqui por Brasília. O governador Simval está também fazendo o seu esforço. As obras da Arena, elas prosseguem de acordo com o cronograma, ou seja, não é para a Copa das Confederações, é para a Copa de 2014. As obras de mobilidade urbana também foram iniciadas. Houve uma mudança de projeto e creio que elas serão entregues para a Copa do Mundo. Mas, com certeza, serão entregues à população do Mato Grosso, à população de Cuiabá e à população de Várzea Grande. E eu sou, assim, muito otimista. A FIFA gostou também da viagem. Perguntei, inclusive, ao secretário-geral qual a impressão sobre o projeto de Cuiabá. Ele achou um projeto muito bonito, muito integrado e com um belo legado para a população do Mato Grosso e das duas queridas cidades de Várzea Grande e Cuiabá. O programa já está terminando, ministro, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor sobre um evento que o senhor participa daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã, quando o senhor assina uma portaria com a Previdência Social para conceder benefícios aos jogadores das seleções campeãs de 58, 62 e 1970. Como é que vai ser isso, ministro? Nós vamos regulamentar a lei que já foi aprovada com o Ministério da Previdência, o Ministério do Esporte, para oferecer benefícios, ou seja, uma pensão aos jogadores campeões de 58, 62 e 70 que necessitem, ou seja, haverá um crivo e só aqueles que precisem, de fato, dessa ajuda receberão essa ajuda e uma pequena indenização. Muitos atravessam dificuldades, naquele tempo não havia remuneração, os prêmios, os salários que se pagam hoje no futebol e acho que o Brasil tem a obrigação, tem o dever de amparar aqueles que ajudaram a construir a nossa imagem nacional e a nossa imagem internacional. E essa pensão com a pequena indenização é o mínimo que o Estado e que a sociedade podem oferecer aos atletas que consagraram o nosso jeito de jogar o futebol arte nos campos de todo o mundo. Ministro Aldo Rebelo do Esporte, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença com a gente aqui no Bom Dia, Ministro. Muito obrigado, Cátia, muito obrigado aos ouvintes, telespectadores. Até breve, um feliz Natal e um grande Ano Novo para o Brasil e para todos nós. Obrigada, ministro, para o senhor também, tudo de bom e para todos que participaram conosco dessa rede de emissoras, meu muito obrigada e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho